Vamos chamar aqui ao palco Nosso querido Tico Santa Cruz Chama aí, chama o Tico aí com aqueles aplausos calorosos Voz em todos os sentidos da geração dele, né? Muito obrigado Uma honra compartilhar esse momento especial Junto com essas divindades da música brasileira Muito obrigado Vamos, ando meio desligado, então pode ser? Uma homenagem ao Mutante, se a Rita Lee Pra vocês aí Ando meio desligado Eu nem sinto meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de dizer aquilo tudo que eu decorei E depois do beijo que eu já senti Você vai dizer, por favor, não leve a mão Eu só quero que você me queira Não leve a mão, não Vocês Ando meio desligado, não leve a mão Vocês Olhe... Olho... E depois do beijo eu já senti Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você queira Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Bem baixinho Bem baixinho Eu tenho você gritar Água na porta Fingindo fantasias De amor De amor De amor De amor De tanto a gente De tanto imaginar A loucura De amor 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 Música 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 Valeu! Tchau, tchau!